A minha ideia é isso que vocês aprenderam com o Stefan, eu vejo pessoas como você, como vocês, que têm muita energia, muita força, que são os dados que falam, que eu quero que isso aconteça. E a ideia é que o Stefan ensinou, e qualquer um de vocês pode virar diretor, um vai no espaço 1, o outro vai no espaço 2, o outro vai no ritual, na selva, o outro vai na casa dos espíritos, e ele sempre pega três a todos e trabalha com eles. Ele trabalha isso que vocês aprenderam e fala para os cantores. Você está em torno! Você está em torno! Para oito! 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 E aí vai cantar! Eu tenho uma Vida, mas não tenho vontade! Eu tenho vontade de... NÃO, TÕU BÊS CHOI! Você é ocupado, esse nível, essa energia está faltando nos outros espaços. Agora minha ideia...